Olá amigos do canal ações e moedas esperamos que estejam todos bem vamos aqui buscar mais informações sobre o nosso mercado financeiro e hoje estão observando a Dogecoin é amigos essa criptomoeda vocês observaram no passado Elon Musk fez uma movimentação junto ao Twitter fez uma movimentação muito expressiva com ela e agora começou rumores novamente de seu apoio a esta criptomoeda então vamos buscar informações sobre a Dogecoin hoje como é que está acontecendo esta divulgação junto à mídia Quais são as expectativas futuras para esta cotação já vamos aqui com duas matérias para vocês apoio de Elon Musk ao Dogecoin cresce ainda mais após processo de 250 milhões de dólares então amigos o pessoal aqui está falando muito a respeito do que pode acontecer junto a toda essa movimentação que está envolvendo novamente o Elon Musk será que desta vez ele vai ter o poder de fazer o crescimento exponencial rapidamente da Dogecoin então na matéria Musk parecia inabalável com alegação e reiterou seu amor pelo ecossistema Dogecoin com um tweet dizendo continuarei apoiando Dogecoin então aqui nesta matéria já vem falando nem mesmo uma ação coletiva de 258 milhões alegando um esquema de pirâmide cripto pode impedir Elon Musk de exibir publicamente seu apoio contínuo a Dogecoin a Doge então junto toda aquela parte do tribunal distrital de Nova York recebeu uma ação coletiva contra o homem mais rico do mundo Elon Musk e suas empresas SpaceX e Tesla por um suposto esquema Ponzi usando tokens Doge o processo exigia 258 milhões em dados monetários totais de Musk enquanto solicitava ao tribunal que considerasse a negociação de Doge como jogo de azar nos Estados Unidos vocês sabem que nos Estados Unidos a justiça é muito rígida voltado então a parte das criptomoedas então essa parte é legal que a gente possa estar acompanhando o Elon Musk quais serão os seus novos passos que ele possa fazer então uma movimentação possa então está ganhando ainda mais dinheiro então já vamos aqui com outra matéria que vem falando com o mesmo sentido Elon Musk diz que vai continuar comprando Dogecoin a Doge e criptomoedas salta oito por cento por isso que eu falo para vocês acompanhar também a movimentação desse pessoal que faz toda essa euforia no mercado então foi apenas um tweet do Elon Musk que fez a criptomoedas saltar oito por cento então já temos aqui outras informações passadas também nesta outra matéria onde o mercado de criptomoedas segue cambaleando com Bitcoin operando abaixo de 20 mil dólares e o Ethereum recuando para o patamar inferior a mil dólares e nada disso no entanto parece impedir o bilionário Elon Musk de afirmar que irá continuar dando apoio ao Dogecoin então só venha cada vez mais esclarecer que temos que ficar observando tudo que está acontecendo junto então a esta parte do mercado especulativo então aqui ele já passa na sua parte do Twitter falando que estará apoiando e comprando também a Dogecoin vamos pegar para vocês a parte de cotação hoje temos aqui ó quem deu positivo amigos 5,24 por cento então subiu 8 por cento ontem hoje mais 5,24 por cento então é legal você acompanhar tudo que está acontecendo no mercado e cada um sabe o risco que quer estar correndo então tem muitos amigos que gostam de parte de swing trade curto prazo outros amigos parte de trade você estar atento ao que está acontecendo e nós aqui aqui do canal ações e moedas estamos aqui para passar para vocês sempre as melhores informações inscreva-se agora junto ao canal vou passar para você diariamente boas informações desse mercado muito volátil de seis meses para cá você está observando com a gente que o mercado vem correção muitas criptomoedas acompanhando quanto mais informação melhor para que a gente possa estar se precavendo que possa vir acontecer e já aproveite para vocês deixe seu like motiva o canal a estarmos sempre nesse foco todos os dias buscando sempre as melhores informações você já observa a parte de volume junto a Dogecoin que temos aqui 36,41 por cento negativo nessas 24 horas mas todo esse fluxo de venda não é capaz de derrubar então essa parte do do candle positivo então o Elon Musk fez novamente um pequeno movimento fez um barulho junto a essa criptomoeda vamos aqui pegar para vocês também a parte de corretoras que o pessoal sempre pergunta as opções temos aqui uma variedade grande de corretoras para você estar adquirindo se você está estudando a parte da sua Dogecoin temos Bairro seguinte aí ou a própria carteira que você pode estar fazendo junto a PancakeSwap você tem também a parte do gráfico que vamos já mostrar para você o que está acontecendo nesse período do diário então já observamos aqui que ela está com 4,95 por cento junto aqui então a parte da da Binance você já tem também a parte de 0.06 cento de dólar observamos aqui que ela fez toda aquela sua parte de correção vindo aqui buscar 0.04914 microcentos e agora então a elevação do preço já começa a se observar gradativamente mas ainda é muito cedo para que a gente possa observar o que estará concluindo nesse dia esse candle fecha às 21 horas então vamos observar logo mais parte de médias temos aqui a média rápida de sete que está abaixo do preço logo acima que estamos observando a média de 25 que esperamos que logo mais já possa ser tocado por essa cotação o mercado aqui sempre é soberano vamos aqui buscando as melhores possibilidades e probabilidades para que a gente possa tirar dinheiro o dinheiro dele e seguindo nesse foco logo mais voltaremos com mais informações para vocês